Oi, tudo bem? Eu sou a Raquel e o vídeo de hoje é a continuação do Chiclete Opening, essa é a parte 2. Pra quem não viu a parte 1, eu vou deixar um link aqui na descrição, que eu continuo na saga pra conseguir o Perkaholic, que é aquele perk de todos os perks, né, do mapa que você tá jogando. Eu tenho 49 liquid vinhos, vou tentar aqui com 3, tá? Mas antes disso, eu quero só mostrar pra vocês aqui o que que eu consegui algumas coisas legais na primeira parte do vídeo e vou mostrar rapidamente pra vocês. Tirando esse aqui, gostei um final que eu ganhei muitos dele, que eu realmente não queria e não fazia diferença pra mim. Eu ganhei algumas coisas legais, como esse daqui, o Espaço Rastejante, não tive oportunidade de usar, mas tudo deu pra usar. Esse é o Respond da Fenix, que eu queria e eu ganhei esses 3. Ganhei aqui o Insaciável, que é bem legal, ganhei o Pop Shock, ganhei esse Morto Vivo Ambulante, que é do Nova DLC. Ganhei esse drama na cabeça aqui, né, pra todo headshot, qualquer bala, que você atina em zumbi e vai pra cabeça, então é bem legal. Ganhei aqui alguns de Estraga Prazer, eu quase ganhei o Vício em Vantagem, acabei comprando um de 2. Apareceram os 3, né, como se normalmente aparece, mas não me deu o Vício em Vantagem, eu fiquei bem chateada. E foi o último, assim, do vídeo, então rolou aquela esperança, fiquei feliz. Depois, quando eu percebi que eu não tinha ganho, eu fiquei bem chateada, mas faz parte. Tô sentindo que hoje é o meu dia de sorte e eu vou conseguir, e vamos lá pro primeiro. Vamos lá, ó, dedinho cruzado, dedinho cruzado, eu vou conseguir, vou conseguir. Beleza. Pop de choque, que é bem legal, mata bem o Panzer, né, bem legal usá-lo. Mas, assim, esse vídeo eu quero porca rola, eu quero Vício em Vantagem. Nossa, pop de choque, a Japão é pra eu matar, meu Deus, beleza, vamos lá, bora continuar. Porca rola, porca rola, porca rola, porca rola, porca rola. Gente, ninguém merece, ninguém merece, que tristeza, sério, se eu não vi um porca rola que eu vi... Nossa, eu vou ficar muito... Nossa, que tristeza, que tristeza, gente. Nossa, nossa, tem pra dar e vender desse daí, antes eu tinha, de começar eu tinha 12, né. Vamos ver quantos eu vou terminar com essa bosta. Surreal, gente, surreal. Nossa, mais um pop de choque, gente, como assim? E sim, eu comecei o vídeo, o primeiro vídeo tinha 98 líquido de vinos, e eu fui ganhando vários líquido de vinos ao longo do vídeo, do primeiro. E mesmo assim eu não consegui, tô terminando aqui, olha lá, Ressurreição de Fênix, bem legal. E esse aí dos rastejantes também, bem legal também. Mas eu quero o porca rola, gente, não, nossa, por favor, caramba, cara. Nossa, nossa, que tristeza. Nossa, vocês não fazem como eu tô chateada. Vamos lá, não, vamos lá, atitude positiva, vamos lá, eu vou conseguir. E eu consegui agora, agora, pop de choques. Beleza, pop de choques, que é o melhor aí desse combo aí. Máquina de guerra é legal, mas, né, caguei pra máquina de guerra. Beleza, porque é gratuito aí, Ressurreição da Fênix. E a gente não sabe qual que vai ser, beleza. E nada de bom nessa bodega. Nossa, vamos lá, eu só tenho 21. Ai, gente, que horror. Mais um alá daquele de rastejar, um liquidivine e um fire sale, beleza. Os perks estão, os liquidivine estão acabando. E porca rola que é bom, nada, né? Gente do céu, inacreditável. Inacreditável. Olha isso, olha isso. Nossa, sério. A máquina, nossa, o jogo tá trolando. O jogo tá me trolando. Por que ele tá me trolando? É troll. É troll, é troll. Ainda passa a ambulância agora. Valeu, ambulância. Caraca. Quando é pra dar errado... Nossa. Beleza, dois de... De perk. Ah, não. Não falei errado. Nossa. Gente, eu só tenho mais... Nossa. Bom... É agora ou nunca, né? Porque eu só tenho 4. Eu vou tentar um de 3 de novo. E depois vai sobrar um. E eu vou tentar um de 1, que vai vir um bosta. Mas as chances de vir um bosta agora também são grandes, né? Mas vamos lá. Nossa. Surreal, sério. Vamos abrir aqui, então. O último, que vai ser uma merda. Ai. Bom. Foram mais de 100 liquidivinos ao longo desses dois vídeos aí. Eu não consegui bosta nenhuma de... Vamos lá ver, né? De porca roca. Surreal, galera. Olha, eu tinha 12, lembra? No começo do vídeo. Eu tenho 19 agora. Ou seja, 7 dessa bosta. Ganhei alguns desse. Ganhei mais desse. Ganhei mais desse. Ganhei mais desse. Ganhei mais desse. Ganhei desse. Ganhei mais desse. Ganhei mais desse. Ganhei mais desse. E assim foram vários. Mas esta merda não veio. Repare que eu tenho todos. Todos. Todos os Gobble Gun. Todos. Mais de um. Alguns. Eu tenho 19. Eu trocaria todos os meus 19 por um desse. Por uma bosta dessa. Mas não veio. O jogo está sacaneando. Beleza. Faz parte. Eu vou continuar jogando. E eu vou conseguir esta bosta. Bom. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Para continuar assistindo a mais vídeos de Black Ops 3. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e... Tchau, tchau. Tchau.